Estamos no 41. A Luísa fez duas velas com a forma de prismas retangulares retos. Portanto, partimos do princípio de que, quando dizem prismas retangulares retos, estão a referir-se a uma espécie de forma retangular tridimensional. A primeira vela tem 15 cm de altura, 8 cm de comprimento e 8 cm de largura. Vejamos, são 15 cm de altura. Portanto, isto tem aqui 15 cm, 8 cm de comprimento Então, talvez aqui seja 8 cm de largura. Talvez seja algo assim deste género. Aqui temos a vela número 1. A segunda vela é 5 cm mais alta, mas tem o mesmo comprimento e largura. Portanto, a segunda vela será 5 cm mais alta. Vai ser algo assim. Isto continua a ser 8 cm e 8 cm, mas a altura é 5 cm mais 15 cm. Logo, é 20 cm. Muito bem. Que quantidade de cera adicional foi necessário para fazer a vela maior? Se pensarmos nisto, só temos de ver qual o incremento do volume criado por esta secção com 5 cm de altura. Nesta vela, que vai até aqui, são 15 cm de altura. Depois acrescentamos 5 aqui. Portanto, qual o volume desta parte aqui? Vai ser 8 por 8 por 5. Então, 5 vezes 8, vezes 8. 5 vezes 8 é 40, vezes 8 é 320. Então, temos de acrescentar mais 320 cm³ de cera para fazer a vela mais alta. Problema 42. Dois dos ângulos de um triângulo têm medidas de 55 e 65 graus. Qual dos seguintes não pode ser uma medida de um ângulo externo deste triângulo? Acho que chegou a altura de introduzirmos a definição de ângulo externo. Se desenharmos um polígono qualquer, desenhei um triângulo, pois a pergunta vai ser sobre triângulos, digamos que este é o nosso triângulo, um ângulo externo de um dos vértices, bem, essencialmente só temos de prolongar um dos lados do vértice. Este aqui é um ângulo interno. O ângulo externo surge quando prolongamos este lado aqui, portanto, se desenharmos uma linha intermitente que prolonga este segmento aqui embaixo, este é o ângulo externo. Como podem ver, vai ser um ângulo suplementar a este ângulo interno. Da mesma forma que prolongámos este lado aqui, também podíamos ter prolongado este outro lado, desta forma. Podíamos ter usado este, mas não somaríamos estes dois, se quiséssemos encontrar a soma de todos os ângulos externos. O ângulo externo deste vértice aqui é este ou este. São iguais, porque são ambos suplementares deste ângulo. Este ângulo mais este ou aquele vai prefazer um total de 180 graus. Então, é isto que é um ângulo externo. Vamos então regressar à pergunta. Dois ângulos de um triângulo têm medidas 55 e 65. Digamos que este é 55 e este é 65. Qual dos seguintes não pode ser a medida de um ângulo externo desse triângulo? Bem, podemos descobrir todos os ângulos externos. Primeiro, o que vai ser este terceiro ângulo interno? Bem, todos têm de prefazer um total de 180. Portanto, chamemos x à amplitude deste e sabemos que x mais 65 mais 55 é igual a 180. x mais 65 mais 55 é 120. 120 é igual a 180. Portanto, x é igual a 60 graus. Este ângulo aqui, vou fazer isto de uma cor diferente, é de 60 graus. Então, quais são todos os ângulos externos possíveis? Se prolongarmos este segmento, assim como fizemos neste exemplo, em que definimos o que era um ângulo externo, este ângulo externo seria 120 graus. Se o fizéssemos aqui, se fôssemos prolongar isto para aqui, o que vai ser este ângulo externo? Vejamos, este mais 65 dá 180. Quanto é 180 menos 65? 180 menos 60 é 120. Portanto, este terá de ser 115. Aquele ângulo externo é 115. Vamos ver se conseguimos prolongar este aqui. Um, dois lados que formam o vértice, este vai ser suplementar ao 55. Então, 180 menos 55 é 125. 180 menos 60 será 120 e depois vai ser apenas 55. Portanto, 125. Assim, os três suplementares, ou os três ângulos externos deste triângulo, são 125. Querem saber o que não pode ser uma medida? 125 é a medida de um ângulo externo, assim como 115, e assim como é o 120. A nossa resposta é a D. Nenhum dos ângulos externos é igual a 130 graus. Problema 43. Muito bem. Dizem que a soma dos ângulos internos de um polígono é o mesmo do que a soma dos seus ângulos externos. Que tipo de polígono é? Esta é uma questão bem interessante. É algo para vocês experimentarem sozinhos. Podem desenhar polígonos aleatórios com medidas de ângulos concretos, porque sabemos quanto terá de ser a soma dos ângulos para fazer um polígono. Vão perceber que, independentemente do polígono que desenharem, todos os ângulos externos vão perfazer um total de 360 graus. De facto, naquele exemplo que fizemos, qual era o total do triângulo? Se bem me lembro, eram 115, 125 e 120. Isto para aquele triângulo. Se os somarmos, será 5 mais 5 é 10, depois este é 6, 360 graus. Isto para aquele triângulo que tem ângulos estranhos. Não é como um triângulo equilátero ou nada a si mais regular. Acontece exatamente o mesmo se desenharmos um retângulo. Bem, não vou desenhar um retângulo a cheio. Se tiver um retângulo assim, o que serão os ângulos externos? Bem, posso continuar este lado aqui. Este ângulo aqui vai ser 90. Posso ir para qualquer lado, para cima, por exemplo. Mas só podemos ir uma vez para cada vértice. Bem, aquele ângulo externo é 90. Posso fazer assim. Aquele ângulo externo é 90. Posso fazer assim. Aquele ângulo externo é 90. Então, mais uma vez, 90 mais 90 mais 90 mais 90 é 360 graus. Portanto, é bom saber que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus. Talvez provemos isso num outro vídeo para polígonos com n lados. Mas agora que sabemos isso, dizem que a soma dos ângulos internos de um polígono é o mesmo do que a soma dos seus ângulos externos. Isto é o mesmo que dizer que a soma dos ângulos internos é igual a 360. Vai ser sempre 360 graus, independentemente de que polígono for. Ou seja, basicamente, estão a dizer-nos que os ângulos internos desse polígono prefazem um total de 360 graus. Tem de ser claramente um quadrilátero. Se pensarmos, por exemplo, num retângulo, temos 90, 90, 90, 90, que prefazem um total de 360 graus. Pergunta seguinte. Vou copiar e colocar aqui mais duas para não ter se está sempre a fazer isto. Muito bem, já está. Qual é a medida x do ângulo externo com o vértice B? Aqui temos um ângulo externo. Como descobrimos a medida disto? Bem, há uma forma mais rápida e uma mais lenta. A forma mais lenta é descobrir este ângulo aqui. Sabemos que a soma dos ângulos vai perfazer um total de 180, por isso podemos dizer que x vai ser 180 menos isto. Vamos fazer da forma mais lenta e depois, por intuição, verão que podiam ter feito de uma forma um pouco mais rápida. Este mais 60 mais 25, que é 85 graus, usemos y para a medida deste ângulo aqui, a verde. Sabemos que y mais 85 graus é igual a 180. Este 85 resultou da soma de 60 com 25. Portanto, estamos só a usar o facto de que os ângulos internos de um triângulo prefazem um total de 180 graus. Já podemos descobrir o que será o y. Podemos subtrair 85 a ambos os lados e obtemos y igual a 95. Depois, podemos descobrir x a partir de y, porque x é o suplementar de y. Depois, podemos dizer que x é igual a 180 menos 95 e obtemos 85. Pronto, não perdemos muito tempo. A resposta é C. Uma forma mais rápida de fazer isto seria y mais 85 é igual a 180. Também sabemos que y mais x é igual a 180. Portanto, claramente, x é igual a 85. Se somarmos 85 a y, ficamos com 180. Se somarmos x a y, obtemos 180. Portanto, x será 85. Esta seria uma forma um pouco mais rápida de fazer isto. Mas qualquer uma destas formas está correta. Muito bem. Problema 45. Se a medida de um ângulo externo, de um polígono regular, e polígono regular quer dizer que todos os ângulos são congruentes, é 120 graus, quantos lados tem o polígono? Então, se este é o vértice em que estão, digamos que é o vértice deste polígono em que estamos a pensar, queremos considerar o seu ângulo externo. Então, vou prolongar um pouco um dos lados do vértice. Dizem-nos que este é 120 graus, ou seja, o ângulo interno deste vértice tem 60 graus. É o suplementar do ângulo externo. Então, que polígono regular tem todos os ângulos iguais de 60 graus? O triângulo equilátero, claro. Num polígono regular, todos os ângulos e todos os lados são congruentes. O triângulo equilátero será algo assim. É um polígono regular em que todos os lados são iguais. Os seus ângulos são 60-60-60. Assim, quando perguntam quantos lados tem um polígono, tem 3, pois é um triângulo. Chegamos ao fim. Vemo-nos no próximo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo.